Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vim falar de uma coisa que eu amo, que é batons. Quem me acompanha lá no Instagram, se você ainda não me segue, me segue lá, é arroba samarapupo. Eu postei uma foto falando que eu tinha finalmente achado os batons da Ricoche Cosméticos, já faz um tempo, né? E eu fiquei louca assim, quando eu comecei a ver lá no Instagram mesmo, várias meninas postando fotos de batons lindos e falando que os batons da Ricoche Cosméticos eram muito baratos. E daí eu falei assim, meu, nunca aqui na minha cidade vai ser esse preço, vai ser tipo super barato, porque tudo aqui é sempre mais caro. E foi muito, muito, muito difícil achar, gente. Eu procurei em muitas perfumarias esse batom aqui na minha cidade e eu só fui achar em uma depois de muito tempo, que chama Aqui com a Perfumaria, que fica na Rua Marechal, pra quem é de São Bernardo, fica na Rua Marechal, no centro. Então eu achei lá. No primeiro dia que eu fui comprar, eu comprei dois, que foi da foto que eu postei, e eu paguei R$10,90 em cada um. Da outra vez que eu fui buscar de novo, eu comprei um só e já tava R$11,90, então aumentou um pouquinho aí já. Eu não sei citar esse preço agora. Mas eu achei super barato, acho que várias meninas falaram pra mim que pagou mais de R$20,00, a gente falou que pagou quase R$30,00, então achei um absurdo. Eu mandei muitos, muitos, muitos e-mails da marca pra saber onde eu achava, lojas online ou aqui na minha cidade, mas ninguém me respondeu. Então se você não tá achando na sua cidade, manda um e-mail e fala assim, eu assisti o vídeo da Samara Pupo e eu vim aqui perguntar, onde tem este batom na minha cidade? Tá? Pode mandar. Vamos lotar a caixa deles que uma hora eles respondem. Então, enfim, falando do batom em si, eles são batons líquidos desses que você passa, seca e fica mate, que virou super febre. Eles têm uma embalagem muito legal, que é essa aqui, ó. Ó. Ela é grande a embalagem, tá? Ela é bem maior que a da Dylisa, a da Dylisa é mais ou menos aqui, assim, ó. Tá? Ela tem 4,5ml de produto e ele tem um aplicador assim. Que é um aplicador grande. Sobre a aplicação, batom líquidos, eles sempre são mais difíceis de passar do que os normais, ainda mais por ser mate, porque eles secam rápido. Mas dos batons que eu já testei, eu achei que esses aqui são os mais fáceis de passar. Por quê? Porque os outros são um pouco mais líquidos, então você passa e eles já secam muito rápido. Esse não seca tão rápido e ele tem uma textura mais cremosinha, ó. Só de tirar da embalagem, vocês já conseguem ver que a textura é cremosa, tá vendo? Vou fazer um swatch aqui pra vocês. Ele tem uma textura bem cremosinha, ó. Tá vendo? Então a textura dele é muito boa para a aplicação. Dificuldade pra aplicar batom líquido sempre vai existir, mas esses aqui pra mim são os mais fáceis e eu consigo aplicar mais rápido. O preço deles é um preço muito bom, como eu falei, eu paguei R$10,90 na primeira vez, R$11,90 na segunda. Nunca que você ache batons por esse preço. A marca Ricoche Cosméticos eu não conhecia, nunca tive contato antes. É uma marca muito pequena, mas o produto é muito bom. Acho que são, se eu não me engano, 20 cores disponíveis, eu não tenho certeza. A duração dele. Ele tem uma duração muito boa. Eu passei ele e, tipo assim, se eu ficar sem comer, por exemplo, vou pra uma festa só dançar, por exemplo. Aí eu fico seis horas, assim, de cinco a seis horas tranquilamente com eles nos lábios, sem o batom sair. Agora, se eu comer ou beber alguma coisa, tal, ele já começa a sair. Só que, assim, ele não sai completamente, sabe? Você fica com... ele fica meio manchadinho, assim. Fica aquela voltinha de batom que sempre fica, né? E aquelas manchinhas, umas manchinhas, assim, na boca. Eu, particularmente, prefiro que o batom saia inteiro quando eu como e passo o guardanapo do que fica essas manchinhas, porque eu acho muito feio. Se ele sai inteiro, é só retoque e fim e acabou, sabe? Então, eu não gosto disso. Eu prefiro que saia quando eu como. Mas aí vai de gosto. Quando você tá comendo e vai passando o guardanapo, você vê no guardanapo, assim, o batom saindo, sabe? Só que na sua boca ele não saiu inteiro. Cheiro é muito estranho, mas... Enfim... É... O que mais? Sobre cheiro. Ele tem cheiro, sim, mas só se você chegar assim, ó. E cheirar. Daí você vai sentir um cheirinho que me incomoda, sabe? Tipo, é um... aquele cheirinho de batom barato. Mas, quando você passa na boca, o cheiro desaparece e você não fica sentindo, sabe? Nem as pessoas vão sentir. É... Sobre a duração também, é... É legal assim, se você namora, tal. Se você for dar um beijinho em alguém, ou na bochecha, ou na boca, ele não vai sair na pessoa, porque ele não transfere. Agora, só aquele beijo, tipo, óbvio que vai sair. Mas, tipo, um beijinho assim, ó, ele não sai. Tá? Ó, não saiu. Não transfere. Então, isso é bem legal. É... Sobre as cores agora. Eu só tenho três cores, porque eu não recebo batons dessa marca, como eu disse pra vocês. Eu comprei bem, porque eu queria comprar todas, mas eu não nasci rica. Então, eu comprei três cores. A primeira cor que eu vou mostrar pra vocês é a mais clara que eu tenho, que é a Charme. É... Ela é uma cor, assim... Ela é um marronzinho, bem Kylie Jenner. Kylie Jenner. Eu não sei falar o nome dessa mulher, gente. Mas, enfim. Ela é assim, ó. Ele é um marronzinho, bem bonitinho. É a cor que eu mais uso, porque, assim, é um batom que dá pra você usar no dia a dia. Que não aparece, tipo, assim, ai, que boca apagada. Mas, ao mesmo tempo, sabe, não fica muito... Nossa, que batom, sabe? Então, ele é bem bonito. Dá pra você fazer um olhão, ou fazer uma coisa mais simples, que vai ficar legal. Gosto muito dessa cor. Nossa, minha mão tá toda suja. Deixa eu limpar, que eu já vou. Depois do Charme, o outro batom que eu comprei foi o Diva. O Diva é uma cor linda. Eu acho que de todos é o meu preferido. É... Eu até mostrei... Eu postei uma foto esses dias no Instagram, mostrando pra vocês ele nos lábios. E, cara, ele é uma cor muito linda, porque ele é um pink, bem pink, ó. Bem bonitão. E ele é aquele batom pra você arrasar mesmo. Ele me lembra um pouco o All Far Up da MAC. Só que o All Far Up eu acho mais voltadinho pro vermelho. E esse é mais voltado pro rosa mesmo. Mas ele é muito, muito bonito também. E, por fim, o outro batom que eu tenho é esse que eu tô usando. Que é o Glam, que é um dos que, tipo, mais bombou no Instagram. Que ele é um vinho, bem cor de inverno. E ele fica bem bonito, assim, ó. Tá vendo? Eu não tô com a maquiagem em nada e com ele. E já parece que eu tô super produzida. Então, ele é bem, bem bonito. Ele é um vinhão. Ele não é igual o Diva da MAC. O Diva da MAC é bem mais escuro. Quer ver? Vou pegar pra vocês verem. Ó, esse aqui que eu tô passando é o Diva da MAC. E esse aqui é o Glam, tá? Eu sou péssima pra fazer swatch, gente. Mas, blogueira que não sabe fazer swatch. Mas, já sei ver. Ó. O Diva, ele é mais voltadinho pro marrom. Não sei se vocês conseguem ver. E o Glam, ele é mais voltado pro roxinho, assim, tá? São totalmente diferentes. Mas, são batons escuros, cor de inverno, lindos, maravilhosos. Adoro. E, gente, é isso. Os batons são cores lindas. Eu queria muito comprar a cor Zap Zap, que é um roxinho, assim, meio aberto. Depois vocês pesquisam aí na internet pra ver a cor. E eu queria muito essa cor, só que eu não sei se eu vou usar, porque eu não sei se combina comigo, sabe? Tipo, fiquei com medo de comprar uma coisa que eu não ia usar depois. Mas, eu achei a cor linda. E, assim, gente, tem muitas, muitas cores. A qualidade é legal. O preço é bom. Pelo preço, eu acho, tipo assim, uma qualidade muito boa, entendeu? É o que eu disse pra vocês. O que me incomoda nele é esse de não sair todo o batom, ficar manchadinho. Manchadinho, porque ou o batom não sai nada, ou ele sai tudo. Eu não gosto que fique, tipo, sabe? Acho que fica feia a boca. Então, isso me incomoda bastante. Do restante, eu acho um excelente batom. É uma excelente aplicação. É uma excelente duração. Ele não transfere. Então, ele é excelente. Eu recomendo que vocês comprem. E, se você não tá achando na sociedade, eu falei, manda um e-mail pra marca e fala. Cara, não estou achando. Uma hora eles vão ter que responder e botar esse negócio pra vender. Porque não tá dando. Pelo amor de Deus, que coxa. Põe isso pra vender. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem ver mais vídeos sobre batons aqui no canal, clica aqui embaixo no gostei. Se inscreve aqui no canal pra conferir os próximos vídeos. Tem vários vídeos legais aqui. Me segue lá no Instagram. É arroba samarapulpo. Eu vou postar foto de todos esses batons. Eu falo que eu sou assim muitos, né? Desses três batons lá no meu Instagram. Então, vocês acompanhem lá para ver. E eu também vou deixar algumas fotinhos lá no blog, se você quiser ver melhor. É isso, gente. Fiquem com Deus. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau.